Véi, o que que tem de errado com a minha lanterninha, cara? Por que ela tá assim? Não sei se isso é bug ou se... Eu tinha falado pra vocês que eu ia trazer um vídeo jogando de SMG, de Assault, etc. SMG e Sniper. Eu tive que jogar com elas pra pegar a Dark Matter, né? Eu não tenho a minha Mach 10 upada ainda. Minha Famaça também não tá upada. Pra pegar a Dark Matter dos Zombies, você não precisa pegar em todas as classes. Fica sobrando uma. Pelo menos no meu caso foi assim, eu não sei se isso é bug também, tá ligado aqui. Então hoje eu vou tentar variar o máximo possível. Jogar de SMG, de Assault, no Hardcore, jogar no Core e Sniper. E jogar da fora também. Pode ser. Piadas. Pare com suas mitadas. Pare com suas mitadas que está ficando feio. Parada de jogar de SMG é que você fica bem mais livre pelo mapa. Esse maluquinho tá tryhardando com vontade. Só que eu não tô nem aí, parça. Eu não tô nem aí. Deixa eu parar de falar besteira aqui na moral. Na realidade, eu não ligo se eu morrer ou viver ou pegar esse trick e não pegar. Eu só quero jogar de bolinha. É, mas toda hora ele vem pulando igual o Lou. Hello. Meu Deus. Movimentação. Movimentação é avançada demais. Não pode ser compreendida. Eu vou pegar ele de novo aqui. Ai, ai. Ele pensou que eu tava ali ainda. Tá. Eu vou falar a verdade, eu tô dando sorte, né? Isso não é. Nada mais do que sorte. Ele vai querer aparecer ali de novo, se liga. Tá parecendo um trator, vai. Tô dando essa pisada aqui. Tá. Agora é... A hora que eu morro. Ah, ainda matei ele de novo. Essa minha Q10 é forte pra caramba, velho. Não fica mais duro porque não dá, mano. Olha isso. Ai, meu Deus, meu Deus. Jogaram uma Kuma em mim, mano. Eu também, gente. Olha, sério. Eu vou falar. Olha como ele vai. Ele vai. Olha como ele vai. Puxa o Snipe. Puxa o Snipe. Puxa o Snipe. Tem graça. Oh. Oh. Nossa, mano. Essa arminha... No quadro de MW, nos vídeos de highlights, sempre tinha clipe jogando de SMG, SMG Sniper, etc. Mano. Meu Deus do céu, como é que você sai vivo dali? Que nem eu tinha falado pra vocês em outro vídeo, o meu setup aqui tá configurado pra flicar, tá ligado? Ele não tá muito bom pra mim manter a mina dos caras. Tá. Por que o setup passando aqui na hora que eu tô explicando o bagulho? Mano, eu tenho certeza que eu ia acertar aquilo. Ai, ai, cara. Isso é louco. Eu acho que até meu teclado, que é silencioso, fez barulho. Mano, tipo, movimentação... O da hora de jogar SMG, que dá pra, tipo... Meu Deus do céu. Cara, tô suando na vida real pra conseguir jogar num... Meu Deus do céu. Nossa, mano. Vamos, o que é esse cara? Ai, ai. Sem Beck 5. Um... E aí 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 Sobizinho parado velho É louco Vai até ser aqui o Kama 4K O Lentão tá ligado Até que eu tô me divertindo Ô meu Deus Calma aí Você é louco Por último eu tava reassistindo alguns animes antigos Mano tipo Cara, eu não sei Tem uma coisa bem especial em assistir animes Antigo Nossa como errei isso Nossa eu não consegui enxergar Onde que o maluco tava passando velho Assistindo Golden Boy. Mano, que vibe diferente. Eu acho que era um Vientai, se eu não me engano. Golden Boy. Só que aí acabou sendo adaptado pra anime. E One Punch Man. One Punch Man é o anime que eu mais assisti na minha vida, cara. Tipo, na época que eu tava sem PC, não tinha muito anime pra assistir. Tinha só Netflix, tá ligado? A maioria das pessoas que eu conheço que curte One Punch Man já assistiu pelo menos umas duas vezes, no mínimo. Evangelion também, cara. Como que eu me esqueci, mano? Assisti o bagulho ontem. Esses três estão na minha lista, assim, de top anime favoritos. Evangelion e Golden Boy são dois animes que, pra época deles, ainda por cima... Meu Deus do céu, velho. Acho que os únicos animes que eu tenho mangá físico mesmo, aqui, comigo, é o da segunda temporada do One Punch Man. E os do Evangelion. Os do Evangelion tão velhinhos que se eu tocar neles, ele desfaz, tá ligado? Ah, meu Deus. Ai, velho. Tipo, não dá pra prestar muita atenção, sabe? Nas partidas, porque... É cada lobezinho que parece que eu tô jogando lead play, mano. O cara tá assistindo estouro, hein, velho. É isso, velho. O cara tá muito no afetado. Mano, como que eu... Velho, eu preciso muito do cano que dá mais dano nela. Sem attachment nenhum, basicamente, já tá forte pra caraca. Dá pra deixar um estilão bem legal, assim, na movimentação. Aqui, velho. Olha pras costas, velho. Dentro da casinha com você. O cara virou um brother. Nossa, Matrix agora. Calma, não sei que lugar é esse. Eu joguei uma vez nesse mapa só naquela hora, no outro vídeo. Eu joguei uma vez nesse mapa só na minha vida. Não sei. Foi elegante. Nossa, mano do céu. Cadê, velho? Cadê, mano, esses caras? Meu Deus. Fiquei com um de vida. Tchau. Tchau. Tchau.